Gente, um adoçamento. Muita gente me pedia. Fala do adoçamento, ensina a simpatia do adoçamento. Por que eu não falo muito de adoçamento? Porque adoçamento é meio, as pessoas entendem como que é amarração. Existe uma diferença de adoçamento com amarração. O adoçamento você adoça a pessoa. Você não vai precisar de um espírito obsessor obrigando a pessoa a ficar com você. Você vai fazer um ritual que vai adoçar. E amarração que não vai gerar um karma. Simplesmente você vai adoçar. Você vai fazer essa pessoa ficar mais dócil pra você. Ficar mais amável pra você. Ficar mais grudada em você. Isso não é amarração. Isso não gera karma, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Cris. Estou Dica da Dinâmica da Vida. Aproveita, gente. Me segue em todas as minhas redes. Estou sempre dando dicas bem legais. E eu vou pedir, se possível, comente. Comente que simpatia você quer que eu fale. Se você está gostando da simpatia. Para que eu possa melhorar. Tá bom? Então vamos ao vídeo. Adoçamento muito simples. Tudo que você precisa é de uma vela branca ou uma vela vermelha. Mas eu te aconselho a colocar uma vela vermelha. Porque é relacionada ao amor. O que você vai fazer? Você vai escrever o nome da pessoa que você quer adoçar. Iniciando do bavio para baixo. Vai escrever com uma pontinha de faca. Ou pode ser até com prego. Depois você vai envolver com mel. Vai passar o mel. Esfregar a vela todinha com mel. Porque é o mel que vai adoçá-lo. E aí você vai passar no açúcar. Porque o açúcar também vai adoçá-lo. Tá? Vai melar bem essa velinha. E depois você vai acender essa vela. E você vai acender ela usando o fósforo. Porque o fósforo tem poder também para estar energizando. Com um copo com água. A água vai puxar as dificuldades que fazem ele ficar rebelde com você. E aí Obrigado.